E aí rapaziada, como é que vocês estão? De boa? Mano, a gente vai fazer a continuação do episódio da Kombi de um dos vários episódios da Kombi, né? E o vídeo de hoje vai consistir no quê? Como eu mostrei pra vocês no vídeo passado já tá tudo pintadinho aqui pronto pra gente encaixar as peças e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, fechou? O câmbio já tá aqui, beleza? Revisadinho por completo o câmbio já é com uma cinética como vocês estão acompanhando aí rolamento de embreagem novo, beleza? E aqui a gente já vai montar o câmbio hoje já vamos subir o câmbio e já vamos colocar esses bracinhos que é como se fosse uma bandeja do carro, certo? Não sei exatamente o nome dessa peça porém ela vai aqui assim, ó deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês essa parte aqui ela entra nesse quadrado aqui, ó que a gente soldou, beleza? então vou encaixar aqui só pra vocês terem uma noção de como vai ficar rapaziada, fica assim, certo? não tá encaixado ainda 100% mas essa parte que tem as buchas fica nesse U que a gente soldou e essa outra parte vai aqui no facão que junta no cubo, fechou? tem os dois lados certinho, bonitinho e... então o próximo passo vai ser montar essas peças e logo em seguida já vim montando a linha de freio que tá desmontada, certo? panela de freio lona burrinho novo pra já conseguir pôr o carro no chão e rolar ele pelo menos na garagem aqui fechou? antes de pôr o motor demorou? então acompanha aí vou colocar o câmbio agora vou colocar aqui sozinho já coloquei uma vez espero que dê certo o que é isso? Olha rapaziada, o caminho já tá no lugar, certo? Já tá com os parafusos apontados aqui, porém tem dois parafusos que vão lá atrás, na real são duas porcas, certo? Tem prisioneiro no carro, são duas porcas, que eu preciso comprar nova, que as minhas estavam zoadas, aí eu já vou lá na casa de parafusos comprar, aproveitando que eu vou lá, eu já tô vendo todos os parafusos necessários pra essa parte aqui, certo? Que prende ali no carro, que eu vou comprar parafuso novo, e pra esses quatro parafusos aqui também, eu tenho tudo aqui em casa, porém eu vou comprar tudo novo pra ficar zeradinho, fechou? Vou ver se eu acho lá o jeito que eu quero, então eu tava fazendo as medições aqui necessárias de lá também, e eu vou levar esses parafusos aqui de amostra, pra pedir pro cara, beleza? Mas eu vou ver se eu acho, todos na mesma pegada desse aqui, eu não sei exatamente o nome, mas vocês podem ver que ele não é rosca por completo no parafuso inteiro, entendeu? Ele tem uma parte lisa e a rosca é só no final, se eu achar desse aqui também o mesmo esquema, ótimo, melhor ainda, e aqui a porquinha do... Que vai... que prende o prisioneiro do câmbio lá atrás, fechou? Então eu vou dar um pulo lá na casa de parafuso agora, e já volto com vocês Rapaziada, como não passa demais, já voltei com os parafusos, certo? Esse aqui foi esse que eu levei de modelo, que eu falei pra vocês, eu já consegui pegar os que eu queria, entendeu? Que é sem ele ter a rosca por completo, ele só tem a rosca, tipo, menos da metade pra frente aqui, entendeu? Que é onde eu exatamente eu preciso Então, veja, eu peguei seis desses, que eu vou precisar, e quatro desses curtinhos também Vou precisar todos com arruela e porca, tudo novo E já aproveitei pra pegar esses parafusos aqui, deixa eu vir na luz aqui, que é melhor pra vocês, né? Esses parafusos aqui da... homocinética, do bolachão, certo? Peguei todos novos, porque os meus tinham alguns faltando, alguns estavam meio espanados, a rosca ruim Peguei tudo novo já pra não ter erro, beleza? E aqui também já peguei as porcas e as arruelas do... Do câmbio lá, né? Que prende a parte de trás do câmbio Fechou? Então vamos lá montar E... é isso Beleza, rapaziada, já instalei todos os parafusos novos que eu comprei Certo? Aqui vocês podem ver quatro desse lado Desse lado os outros quatro Aqui também, ó O parafuso novo Do outro lado aqui também, fechou? E lá no fundo lá vocês conseguem ver a porquinha nova Tem uma desse lado e uma do outro lado do câmbio Que eu comprei nova Agora eu já estou instalando os cubos Certo? Tanto desse lado quanto desse Porém como esse carro eu já tinha montado e desmontado ele várias vezes pra poder fazer uns ajustes Ele estava com os rolamentos no lugar E os rolamentos secos, né? Porque... Como eu ia desmontar de novo Agora eu vou montar definitivo Eu já vou engraxar os rolamentos, tá? Os rolamentos estão todos bons São novos Vou engraxar esse E esse aqui também Que tá montado aqui que eu vou desmontar De rolete Fechou? Passar uma graxinha azul mesmo Especial pro rolamento E vamos embora Rapaziada, já engraxei aqui Os rolamentos Tanto interno quanto externo Coloquei os retentores novos Tanto interno quanto externo também Tudo novinho Depois eu vou tirar essa peça de novo Pra colocar o espelho aqui do freio Mas... Depois eu faço isso Coloquei aquela agora Pra eu poder finalizar Essa montagem dos rolamentos E os retentores Vocês conseguem ver a diferença De um lado engraxado Pra um lado que não tá engraxado Certo? Tanto a diferença no ruído Quanto na livreza, vai Do rolamento Aqui tá muito mais livre E aqui é muito mais restrito Por conta da graxa Ó, pra mostrar pra vocês O que eu já adiantei no carro aqui Eu já engraxei esse cubo Que eu não tinha engraxado ainda Só tinha engraxado o lado de lá Já montei a linha de freio Certo? Esse aqui é o caninho Que vem lá da frente Lá do reservatório Aí tem o T aqui, né? Que é a divisão dos burrinhos Aí esse aqui já tá conectado No burrinho do lado do motorista E aqui do lado do passageiro Perdão Do lado do passageiro Beleza? Eu já montei todo o sistema de freio Esse lado aqui já tá Até com a panela Já tá fechado A panela tá desse jeito ainda Porque eu preciso tirar esse carro daqui Da garagem Beleza? Mas eu ainda vou tirar ela pra fora Vou pintar bonitinho Vou montar Definitivo Aqui ainda tá provisório Fechou? Mas já tá com todo o sistema de freio montado Como desse lado aqui Já tá tudo montadinho Beleza? Sistema de freio Tudo novinho Lona de freio nova Burrinho de freio novo As molinhas Eu comprei todas novas Que eu achei Pra comprar Travinha Tudo novo Tudo novinho A única coisa que eu aproveitei Aqui antiga É essa chapinha aqui Certo? E essas peças que fazem a regulagem Do patinho de freio Pra ficar mais Mais pra fora Ou mais pra dentro Beleza? O resto é tudo novinho Coloquei os espelhos Pintadinho Bonitinho Agora a gente vai montar o cubo Montar o cubo não Montar Os prisioneiros aqui Certo? Colocar a panela de freio Colocar a porca E aí eu já consigo Colocar o carro no chão Pra poder fazer a sangria Do freio Beleza? Vou colocar o óleo Lá na frente No reservatório E vim fazendo a sangria Roda por roda Pra poder Dar freio no carro Beleza? Ah, é questão do Cabo do freio de mão Vocês podem ver Que o cabo tá aqui Amarrado Esse cabo aqui É o da Corujinha Certo? Do modelo da Corujinha O cabo que usa Nessa panela de freio Aqui é diferente Que é o cabo Da Kombi Clipper Eu ainda preciso Comprar esse cabo Pra poder instalar Beleza? Eu não comprei ainda Então o carro Vai ficar sem freio De mão aqui Vocês podem ver Que essa haste aqui Tá sem cabo nenhum Mas mais pra frente Eu já vou Como eu vou ter que Desmontar pra pintar As panelas Eu já Instalo o cabo Do freio de mão Correto Fechou? Aí rapaziada Já montei aqui Desse lado A panela de freio Coloquei a porca Dos prisioneiros Ali Certo? Coloquei a roda Já tá com todos Os parafusos Ó Pra vocês terem uma ideia A roda Tava na caçamba Aqui ó Em cima desse EVA Olha o estado Que tá a roda Mano Será que tá suja? Do outro lado lá Mesma coisa Coloquei a roda No lugar Eu não vou colocar Os eixos da moça cinética Ainda Beleza? Vou só Baixar o carro No chão Vou tirar aquelas rodas Que tão ali embaixo Que tão servindo de Proteção ali né Caso caia do cavalete Fechou? Então Vou um macaquinho aqui Vou levantar o carro Tirar essas rodas E Pôr o carro no chão Beleza? Aí rapaziada O carro já tá no chão Com as rodas Montadas Certo? Já puxei ele um pouco pra frente aqui Afastei da parede de lá Agora a gente vai começar A sangrar O sistema de freio Pra poder dar freio No carro né Porque quando eu Desconectei ali O vazou todo o óleo de freio Então vou começar Pela roda mais longe Do cilindro mestre Caso essa Depois a gente passa Pra outra traseira Depois a do passageiro Depois a do motorista Beleza? Eu já tô com o kitzinho aqui A mangueirinha A chavinha Vou pegar um potinho ali Pra Armazenar o resíduo de óleo E aqui Na interna Eu já Abri o reservatório E coloquei óleo ali dentro Beleza? Tá meio escuro Mas depois eu mostro pra vocês direitinho Deixei um óleo aqui Pra ir completando E é isso aí Vamos sangrar agora Pra dar freio Na Na do chão Aí terminamos de sangrar Os freios ontem Certo? Eu não consegui gravar pra vocês Que já tava ficando a noite E também É ruim De Sangrar e gravar ao mesmo tempo Beleza? Eu já puxei Ela tava lá atrás Já puxei ela aqui pra frente Já amarrei uma corda embaixo O parceiro meu tá chegando aí Pra gente puxar ela Até a salte Beleza? Vamos tirar ela da garagem aqui A gente vai puxar ela até a salte E lá a gente faz a finalização Monta o motor E o que falta Beleza? Tchau! 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 Primeira vez dirigindo a Kombi, rapaziada, depois de quase dois anos, ó. Tudo bem que não é dirigindo 100%, mas já é um começo, beleza? Logo menos, vai estar nas pistas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma